Ai que delícia porra, ai que delícia, ai Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje é sexta-feira, já deixa aquele like, se inscreve no canal E é o seguinte, tô com a minha Ferrarizinha aqui, já tá de outra cor, tá ligado? Tá em uma cor, um dia assim, um dia não, não dá pra deixar a cor fixa, mano, então vamos assim mesmo Eu vou ali na Colômbia, eu quero conversar com os caras ali, que hoje eu vou pedir um negócio a eles, mano Cês tão ligado que eu já tô há cinco dias tentando achar porcaria de um psicólogo e não consigo, né mano Então o negócio vai ficar quente lá na cidade um pouquinho Deixa eu falar com os caras aqui, já tô chegando aqui, provavelmente já tão aqui, ó Quando eu mandei uma mensagem eles falaram que é... Calma, 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 velho Calma, calma, velho Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pode vir aqui na cara, irmão Tranquilo Me costa parar de ouvir, irmão Tranquilo, irmão Olha, irmão Revistaram vocês aqui, certo? Tranquilo, pode revistar, irmão Oi, irmão, só uma segunda, irmão Vou pegar seu coche e trazer aqui, irmão Tranquilo Será que tu, tu é RG, irmão, tu bolsa aqui, certo? Pode, pode, pode revistar, irmão Ah, se toinhando, se toinhando Si, irmão, você não sabe reconhecê-lo Ah, irmão É que eu fiz uma cirurgia isto aí Não, tranquilo, tranquilo Mas é bom sempre verificar as pessoas, irmão Tranquilo Ah, como está isso, Toinhando? Deseja alguma coisa cá? Sim, falei com a pessoa que estava vindo para cá para falar com eles Sim, disse e falou comigo, irmão Querem falar com as particulares, irmão? Ou quero falar com a camisa? Ah, seria uma boa, irmão Mas pode ser por aqui, irmão Pode ser uma coisita rápida Não, não Você é das que sabe Você é das que sabe O Marechado está na base Ah, sim, então Era melhor para lá, irmão Vou pegar o carro aqui Ah, certo Caralho, estou vendo enquadrada já de início, mano Já pronto Os caras vão querer me sequestrar aqui, tio Eu vou pedir uma coisa e não sei se tem como fazer, tá ligado? Vou tentar, né, mano Se vai dar ou não Caralho, os caras estão de montão aqui, hein, velho Eu quero checar para ver se ele fez a parada lá para mim Se o cara realmente está financiando E eu vou pedir uma coisinha para ele Vamos ver Mano, esse carro aqui está gritando para pedir velocidade Esses caras estão na lerdeza, tá ligado? Vou ter que dar toquezinho, ó Meu toquezinho chega quase a 100, ó Mas eu vou seguir os caras, né, mano Não vou passar deles Já deixa o likezinho e já se inscreve no canal, hein E se não deu like ainda, né Dá like aí, pô Vai quebrar seu dedo, não Você está no celularzinho Arrasta para cima aí com o dedo Vai aparecer o botãozinho de like aí Aí vocês pegam e dá o like Sem preguicinha E crie um canalzinho aí no YouTube que é de graça Aí você vira inscrito também que é de graça É, nossa Vamos bater 110k de inscrito, hein Chegamos aqui no localzinho aqui, ó Vou deixar meu carrinho aqui fora Ah, deixa o cara ver Hermano, pode pegar teu carro Se eu entrar dentro de la base Ah, sim, sim, tranquilo Esqueci, mano, que tem que entrar de carro aqui na parada Rapaz Não era pra mim ter vindo de Ferrari pra cá, não, né, mano Agora que eu tô percebendo, velho Que eu fiz a merda aqui O cara entrou aqui Tranquilo Vai deixar a cara, mano Tranquilo, galera, mano Pode vir Oi, lindo é teu cara Sim, sim A nova aquisição que fiz em Brasília Os caras já estão de olho no meu carro, mano Não era pra mim ter trago essa porra desse carro, velho Marichal, você tá assinando a arma, Marichal Eita porra Cadê umas ajustes aqui, mano Certo Rapaz Se eu tô nem a estaca pra Brasília, Marichal Não, pode terminar aí Não, não, irmão Não, irmão Depois eu termino lá, irmão Bom dia Boas tardes, irmão Boas noites, irmão Tranquilo? Boas noites, irmão Então, irmão Vim aqui saber daquela coisa que a gente combinou, irmão Se o rapaz Está fazendo aquela Aquelas vendas Que não são Permitidas em minha loja Irmão, como eu falei A vocês, irmão É... O que eu consegui pegar É que o rapaz está aí a Hacer uns negócios de Uns negócios de dividir os carros, irmão Vocês entendem, né? Financiamento Sim, sim, sim Compreendo Ah, eu pensei que vocês iam enviar uma pessoa Para tentar comprar Mas tá tranquilo Irmão, outra pergunta que eu vou fazer a vocês, irmão Vocês recebem carros usados, irmão Como forma de pagamento? Irmão É... No momento não, irmão Mas... É... E no máximo Uma semana Provavelmente assim Por quê, irmão? Algo de... Tens algo de errado, irmão Por quê, irmão? Eu... Eu creio que... Tens um pessoal que está a receber carros usados também, irmão Como forma de pagamento Mas como assim, irmão O rapaz Eu vou... Eu vou ali em Brasília Eu vou contratar um investigador Alguma pessoa para ficar em cima, irmão Enquanto a isso Muito obrigado pela... Eu não sei se os rapazes pararam de fazer isso, irmão Mas... Eu fiquei sabendo que os rapazes estavam recebendo os carros Como se eles comprassem os carros, irmão E... Pegando esses carros e vendendo para outras pessoas, irmão Compreendo, compreendo Não... Já estava desconfiado sobre isso, irmão Por isso que não estava lá comprando carros usados ainda O que eu não sei é se o dinheiro desses carros usados, irmão Estão aí para... Para la concessionária Claro, então... Se está a passar por debaixo de Lopana, irmão Sim, então... Isso também Isso aí é importante saber, irmão Mas eu vou estar verificando isso aí lá em Brasília Vai ficar tranquilo É... Uma ou outra coisa, irmão Vocês têm contato com as facções em Brasília? Isso, irmão Depende Para que vocês querem o contato? É... É coisa básica, é coisa básica, irmão Eu estava querendo algumas pessoas Para estar fazendo protesto em Brasília É... Conto em algumas... Alguna organização que tem em Brasília Você acha que algumas facções conseguem reunir pessoas para estar fazendo isso? Eu pago... É... Eu pago, irmão Por isso eu pago, irmão O senhor está querendo uma bagunça grande, irmão É isso? É... Eu quero... Eu quero uma bagunça lá em Brasília, irmão Eu vou tentar falar com os rapazes no Brasília Sim, sim... Se os tênis conseguirem isso, irmão Pode falar que eu pago para as pessoas lá em Brasília Para os tênis Eu não sei... Para quem for fazer isso Tranquilo, tranquilo Eu vou falar com os rapazes e entro em contato com vocês sobre isso Para que especificamente vocês querem que os rapazes... Para alguma... Uma classe de trabalho em Brasília, irmão La classe de hospital Que trata de psicologia Essa área, sim, irmão É que em Brasília é o seguinte, irmão Eu estou há quase uma semana Indo em hospital Procurar algumas pessoas Para estar tirando o aeroporto de arma E nunca tem ninguém lá, irmão Então... Creio que essas pessoas estão recebendo em Brasília para não fazer nada Então... Eu quero que o governo enxerga isso E... Nada melhor do que um protesto, irmão Tranquilo, tranquilo Justo, irmão Certíssimo Eu vou falar com os rapazes Eu creio que... No máximo dos dias Tenho um resultado para os tênis Tranquilo, tranquilo E sobre o valor A gente negocia aí com os rapazes confirmarem isso, irmão Tranquilo? Sim, sim Eu vou falar caso... Eu creio até que os rapazes fazem esse favor para a gente Sim, não... Pode ficar tranquilo Tranquilo, tranquilo Muito obrigado, irmão Deixa eu voltar para Brasília Que... Pessoal lá tá... Parece que tá de folga todo dia na minha concessionária Nunca vejo também ninguém lá, irmão Tô tentando aqui ficar vendendo os carros agora Tá difícil, tá difícil, irmão Sim, irmão Eu posso até ensinar uns métodos aos tênis para que os rapazes trabalhem, irmão No caso seja de teu interesse, irmão Os métodos? Temos um dos métodos muito belos para... Como? Para quem não quer trabalhar, irmão Irmão vai deixar chicotada, paulada... Os três escolhem, irmão Aí, irmão Aí... No Brasil isso não dá muito certo, irmão Senão... Já estaria até preso, irmão Fazendo isso em Brasil Sim, qualquer coisa você traz para cá, irmão Diz que vai para teu concessionário E... Ele sabe... Não, compreendo, compreendo, irmão Mas... Muitas graças aí E se você... Conseguir essas pessoas aí para estar fazendo lá... No protesto em Brasil Aí... Em dois dias dê um toque em teu celular para confirmar, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, irmão Pode ficar tranquilo Muitas graças aí, irmão E bela arma aqui, irmão Bela arma, hein Sim, está quase pronta, irmão Já está em fase de acabamento? Sim, falta só o carregador aqui Qual o nome dessa arma, irmão? É uma AK-47, irmão Rapaz... A balita dela é gigante, irmão Sim, eu quero colocar um pente alongado aqui Para que tenha mais munição Em Brasil não é permitido uma arma desse tamanho, mano Eu só posso andar ali na pistola Mas... Algum dia... Tens que vir na Colômbia, irmão Sim, irmão Algum dia Comprar lá... Residência aqui em Colômbia Posso comprar uma armita dessa com os deles Para estar testando aqui Sim, irmão Vocês gostam de atirar, irmão? Eu sou louco por atirar, irmão É, irmão É, irmão É, irmão Vem, siga cá para mostrar um negócio aos deles Tranquilo Caralho Vou comprar casa aqui na Colômbia, irmão Para comprar... Quero tirar as armas Quero tirar a com a Mifuzera Isso, tô aí, ó É, mano Eu sou louco por atirar, irmão Eu gosto de... E pena que em Brasil estou há muito tempo sem atirar Por conta desse... Desses socorristas, sei lá, irmão De Brasil, que não trabalha É, meio complicado Acá temos no stand de tiro Como estamos em horas vagas Praticamos no tiro Nossa, irmão Olha o tamanho desse stand de tiro, irmão Meu Deus Olha o tamanho disso, velho Irmão, aqui temos um brinquedo Que se divertimos às vezes Que isso? Eles gostam de atirar, irmão? Sim, irmão Esse stand... Eu vou disponibilizar meu fuzil para os tiros Você só tinha escutado, certo? Tranquilo Onde está o outro recruta? Que isso? Está fazendo a segurança para os tiros Sim, tranquilo Irmão, vai lá na frente Vai lá na frente, irmão Que isso, irmão? Levanta a mão Para que seu Tonhão possa atirar em cima de tua mão, irmão Que isso? Vem lá na frente, Tonhão Vem lá na frente, irmão Que isso, irmão Cuidado para não atirar em os rapazes, irmão Não, não Pode ficar tranquilo Que a mira está calibrada Quero ver Quatro meses sem atirar Está calibrado assim Caralho Toma que aquela mira que está em cima da arma dele Funcione, filho Pode sentar no dedo, irmão É automático, certo? Se eu sentar no dedo do teu amigo Morre, irmão Não, não Só atira com cuidado, certo? Não aponta a arma para... Nos outros acaso, certo? Com a arma apontada somente... Tranquilo, tranquilo Tranquilo Deixa eu vir para cá, irmão Caralho, olha onde está o cara lá, irmão Irmão, cuidado para não acertá-lo, rapaz, irmão Tranquilo, tranquilo Mas aonde quer que ela atire, irmão É em cima da mão do rapaz, irmão Só para passar por cima Em cima da mão dele vai bater no teto, irmão Ele está com a mão muito alta Abaixa a mão um pouquinho Acho que ele não vai ouvir daqui, irmão Sim, sim, sim Manda ele voltar, irmão Já estou quase atirando nele, irmão No dedo está coçando aqui, irmão Sim, irmão Você está a ver, irmão? E sobre pressão se eles funcionam também, irmão Sim, sim Eu quero descarregar essa arma, irmão Não sei se eles me permitem Mas tem que tirar a mão dele de lado Tranquilo, tranquilo Deixa o rapaz aparecer lá Só o meu ombro sair de estande de tiro, está bem? Tranquilo, tranquilo Que? Acertei? O que você está a fazer da minha vida? Está acertei? Não, não, não Arrancou apenas a unha, irmão Ah, sim A unha cresce de novo, tranquilo Cortaste a minha unha Deixa eu ver isso aqui, irmão Tem que ser forte, irmão Cuidado Ela dá muito coice, irmão Caramba Sim, tem que ser forte Olha isso, mano A arma dá muito coice, velho Que isso, velho Que isso Isso aqui é bom para tirar o estresse Dele brasil, irmão Sim, sim Por isso que eu vivo calmo, mano Eu sou muito calmo Nossa senhora, mano Olha isso Tá bom, tá bom, irmão Daqui a pouco eu vou dar prejuízo de bala para vocês Tranquilo, irmão Tranquilo, irmão Tranquilo Tranquilo Deixa eu passar para eles Deixa eu passar para eles É um belo fuzil, irmão Como pode ver isso, tio Não falha É este fuzil que você estava construindo ali do outro lado? Sim, irmão É um exemplar parecido com este Calma aí, mano Como é que tira essa porra? O outro vai ter um no pente alongado, irmão Com 150 balas no pente Aí vai ser melhor ainda parar da tira, irmão Este fuzil ele já tirou muitas vidas Se eu estou indo Os teiros na fase inteira, cabrô Que isso, irmão Tomara que ninguém em Brasil pegue aí essa arma, mano Eu vou passar lá o pano aqui para tirar a minha digital Jamás, irmão Esta arma nunca será de outra pessoa, né, cabrô Deixa eu passar para vocês Ah, enquanto aqui no Brasil estou uma semana querendo atirar low-porter Aqui eu já descarreguei uma AK, irmão Fica difícil assim, irmão Sim, irmão Sempre que estiver estressado, mano Podemos marcar para um tiro-alvo, cara Sim, sim Tens uns recrutos novos aqui e estão preparados para tudo É... Creio que ele não gostou muito de mim, irmão Não tens o que gostar, não, irmão Vou botar uma pontada no dedo ao lado dele Quase que tirei a unha dele Não, eu vou... Vai ficar parecendo o ex-presidente do Brasil Sim, sim Quase, quase Para nossos ombres, existe o ex-presidente do treinamento e vai perder mais um pouco de medo, irmão É, sim Tem medo ou zero, irmão Fez assim, ele nem se mijou, olha lá, está com a calça sequinha Ah, já está Já está bem preparado, irmão Muito bom, né, irmão Não pode, entenda Entenda, mano Tens algumas em... Tem uma favela que tens lá na frente E tem uns trailers aqui na Colômbia também Compreendo, compreendo Algum dia desses vem aqui para... Estar vendo essas casitas aí, irmão Deixa eu voltar lá em Brasília que... Minha loja está sem ninguém lá, irmão Eu entendo aqui vendendo alguns carritos aí, irmão Tranquilo, irmão Não tem nem se ganhar dinheiro, sim Sim, sim E você já sabe, né Se quiser algum carrito Se quiser algum carrito, só ir para lá, irmão Sim, sim, né Eu agradeço muito Eu estava precisando de uma moto, se eu tô vendo Como a... Fazendo essa coisa, irmão É muito difícil, irmão Qual a moto, irmão? Uma motita baratita para me dar para me ir, irmão Uma motita de uns 20 milha É muito difícil para vocês, irmão É, mano Pode ficar tranquilo Aqui na próxima vez que eu vim aqui Essa motita vai ser tua, irmão Graças, se eu tô vendo, graças Aqui, tranquilo Seja... De tonelete coronel estou disponível, certo? Tranquilo, tranquilo Não dá uma motinha pro cara, hein Lembro daquela vez que eu não te dei o relógio, irmão Eu lembro, eu lembro Eu também é um presente para um ex-falecido, irmão Também, né Só que não está aí com o nosso papo É, infelizmente, né, irmão Já faleceu, não tem como dar presente É, irmão Os negócios estão indo bem no Brasil, hein, irmão É, irmão É, irmão Juntei muito grana para pegar esse cara, irmão Muito, muito grana Carão, irmão Sim, sim Deixa eu ir lá, irmão Boa noite para você, irmão Tranquilo, irmão Boa viagem Boa viagem Boa noite, as graças Safe do safe Safe do safe Conseguimos aí fazer algumas coisinhas Hoje foi massa, hein, velho Ah, caralho Deixa eu ir lá, mano Ele falou que tem umas casas pra cá, velho Eu tô quase comprando uma casa aqui na Colômbia, mano Porra, aqui a gente pode ter as paradas, um monte de coisa aqui, velho O Brasil é meio louco, velho Porra, uma semana pra tirar um porte, caralho Vambora, vambora, mano Quero ver se eles vão conseguir organizar pra mim um protesto, mano Em dois dias Vamos ver se não vai Agora eu vou voltar lá pro Brasil Viu que Eu quero ver se a loja está realmente coisa Que eu queria só dar um migué de ir embora ali, né Mas eu acho que tá tranquilo lá, lógico Foi topzinha hoje aí, o RPzinho Ficou maneirinha Qual aquele stand de tiro deles ali, velho Gigantesco, cara Cê é doido, mano Nossa senhora, velho Não tem ninguém aqui, não, né Fazendo blitz aqui, não, né Por favor, né, velho Olha, esse carro é muito nervoso, cara Olha isso Quatrocentos quilômetros por hora, velho Tipo É surreal, mano Um carro desse chega a essa velocidade mesmo? Eu acho que não chega a isso tudo, não É impossível, mano Um carro de rua chegar a isso tudo? Quatrocentos? Eu acho que não Nem Fórmula 1, cara Fórmula 1 chega a trezentos e cinquenta, no máximo Ou isso aqui vai chegar a quatrocentos, velho Ele não existe nem rua pra isso Pra esse tipo de carro Aqui eu tô sentando no pé porque não tem carro nenhum, né Mas eu acho que não existe carro com essa velocidade assim, não Esse carro Pode até ter que tenha Mas nunca chega a essa velocidade, velho Sei lá, deve ter alguma limitação no motor Alguma coisa assim, velho Deixa nos comentários pra mim sobre isso aí, velho Vamos ver aqui É que tá no horário de fechar a loja, né, mano Acho que não vai ter ninguém trampando aqui agora, não A oito e quarenta e dois Acho que não vai ter ninguém trampando aí agora, não Tá safe Tá safe Se tiver, você ia mandar embora também Porque senão ia dar problema depois, né Oito horas da noite de ter alguém trabalhando Tá tranquilo, tá tranquilo Não tem ninguém trampando aí, não Vou voltar pra casa, velho Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi bem dinâmico Acho que foi um vídeozinho massa No rpzinho Então deixa aquele like Compartilha Valeu Nosso carrinho tá aí, mano E aquele que ficou de olho, mano Eu vou dar uma motinha pra aquele outro cara lá que pediu Vinte pau Ele falou que a moto é Eu nem sei qual que é a moto que ele falou, mano Esqueci o nome Acho que é uma de trilha, se não me engano, né Que ele falou Então deixa aquele like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau